Amém. 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 admiti-lo à mesa do vosso reino. E a todos nós que choramos a morte deste nosso irmão, José, sacerdote, dai-nos a consolação da fé e da esperança na vida eterna. Pai nosso, fiquem-nos, santo e graça seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, fiquem-nos, santo e graça seja feita a vossa vida e a esperança. Assim como nós choramos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe de errar em descanso de uma carácia de mal. Senhor, ser misericordioso com o vosso servo, José, sacerdote, para que não receba castigo pelos seus atos. Ele que se empinhou em cumprir a vossa vontade, assim como na terra um verdadeiro fé o juntou à assembleia dos viéis, assim também no céu a vossa misericórdia e o associa aos coros dos anjos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que descanse em paz. Amém. E dê em paz que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.